Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria. E nessa aula a gente vai continuar a fazer construções elementares para mais tarde a gente poder trabalhar com problemas mais interessantes sobre construções e também para ajudar a gente aí no conhecimento da geometria plana que a gente está estudando aí durante esse tempo todo. Bom, o nosso problema agora vai ser o seguinte. Dada uma reta, encontrar uma reta perpendicular a essa reta passando por um ponto. Você sabe que dois pontos determinam uma reta. Isso é a noção comum aí que a gente tem trabalhado desde o começo. Mas, na verdade, se você souber a direção de uma reta e um ponto por onde ela passa, você tem que ser capaz também de construir essa reta. E uma maneira de você dar a direção da reta é dando uma reta perpendicular a ela. Então, assim, essa reta que eu estou buscando é uma reta única porque é a reta que tem a direção perpendicular à reta R e passa pelo ponto P. Certo? Vamos ver como é que a gente faz para conseguir essa construção. Bom, a gente viu na aula passada a última construção, a construção 3 que a gente fez, me ajuda a traçar retas perpendiculares. Por quê? A mediatriz que eu construí, ela é uma reta perpendicular a um segmento. Então, se eu pegar uma abertura do compasso maior do que a distância de P até a reta R e com a ponta seca do compasso em P, traçar um pedaço de circunferência aqui, deixa eu pegar uma abertura um pouco maior. Se eu fizer isso, se eu fizer isso, o que eu tenho é que a distância de P até esses dois pontos aqui a distância de P até esses dois pontos é a mesma. Em outras palavras, eu quero dizer que o ponto P pertence à mediatriz desse segmento. Mas, traçar a mediatriz do segmento AB é um procedimento já conhecido. Como eu já tenho um ponto por onde essa mediatriz passa, bastaria eu fazer uma abertura qualquer aqui maior do que a metade do segmento AB. Para cá. Isso aqui é traçar a mediatriz que a gente viu na aula passada. Para cá. Agora, a reta que eu estou procurando é a reta que passa por esses dois pontos aqui. O ponto Q também é um ponto da mediatriz e, portanto, a reta que eu estou procurando é a reta que passa por P e Q. Como essa reta que passa por P e Q é a mediatriz de um segmento que está contido na reta R, essa reta PQ é perpendicular à reta R, como a gente gostaria de ter conseguido. Bom, a gente fez agora o exercício de determinar uma perpendicular a uma reta passando por um ponto fora da reta, mas isso é, na verdade, um caso particular, né? Porque bastaria eu ter um ponto por onde a reta passa e a direção dessa reta, que é a direção perpendicular à reta dada. Então, agora, eu vou ver o que aconteceria se esse ponto pertencesse à reta. Então, eu tirei aqui essa parte do ponto fora dela e estou chamando essa construção de construção 4 linha. Então, agora, eu tenho um ponto da reta R, um ponto da reta R e eu quero construir uma perpendicular passando por P, uma perpendicular à reta R passando por P. E aí, na verdade, a gente não vai ter muito trabalho, não. Então, basta eu achar o compasso aqui, tá? Tá aqui o meu compasso e agora eu faço uma abertura qualquer no compasso, tá? Com a ponta seca sobre o ponto P, tá? Eu marco dois pontos da reta. Na verdade, eu tracei essa semicircunferência aqui, pelo menos, esse pedaço de circunferência que a gente não precisa traçar. Tá? Quando eu faço isso, eu determinei dois pontos A e B, dois pontos A e B, tais que P é o ponto médio desse segmento. Tá? Se eu traçar a mediatriz do segmento AB, eu vou ter a perpendicular que passa pelo ponto médio. Ou seja, eu tenho exatamente a solução desse problema. E traçar a mediatriz já foi uma construção que a gente já fez. Então, na verdade, eu nem preciso. Basta agora eu dizer que traçando a mediatriz de AB, eu tenho a reta que eu quero aqui, que é a reta perpendicular, a reta R passando por P. Tá bom? Bom, então vamos para a nossa próxima construção elementar, que é a construção da bissetriz de um ângulo. Tá? Aqui tem uma figura, que é um ângulo, o nome dessa figura é ângulo, todo mundo conhece bem. E eu quero traçar a bissetriz desse ângulo. Bissetriz é aquela semirreta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Tá? A gente conhece mais propriedades dessa bissetriz, que é a seguinte. Se eu tenho uma bissetriz, qualquer ponto daqui, o ponto P, a distância até aqui vai ser igual à distância até aqui. Eu acho que não vai ser bem isso que a gente vai usar não, mas a demonstração vai ser parecida com essa. Tá? Então vamos ver o que eu vou fazer aqui. Primeiro, eu vou pegar o meu compasso, uma abertura qualquer, com o vértice sobre o vértice do ângulo, com a ponta seca sobre o vértice do ângulo, eu vou marcar uma... uma... um pedaço de circunferência aqui, que vai cortar esses lados do ângulo em dois pontos, que eu vou dar nomes aqui para ficar melhor. Então, o vértice do ângulo eu estou chamando de O, esse daqui eu vou chamar de A, esse daqui eu vou chamar de B. Tá? Bom, então eu sei que OA é igual a OB. Certo? Não preciso mais dessa medida. Agora, com uma outra medida, eu vou... com a ponta seca em A, com a ponta seca em A, eu vou traçar uma outra circunferência, outro pedaço de circunferência aqui. E com a ponta seca em B, com a mesma medida que eu tinha traçado a primeira, eu vou traçar uma circunferência aqui. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, na verdade, a construção acabou, tá? Basta eu traçar a reta que passa pelo vértice O e por esse ponto P que eu tomei aqui. Tá? Então, a construção é essa. Vamos ver por que que isso, de fato, constrói uma micetriz, ou seja, constrói uma semirreta, que divide o ângulo em dois iguais. Bom, é fato o seguinte, que esse tamanho A é igual a esse tamanho A. O A é igual a O B, como eu tinha falado no começo. Como eu tracei essa circunferência aqui com o centro em A, esse tamanho B é o raio da circunferência. Como eu tracei uma circunferência de mesmo raio que essa primeira. Agora, com o centro em B, essa distância também é B, porque é o raio dessa segunda circunferência. Certo? E agora, ficou fácil, porque esse triângulo esse triângulo aqui tem os mesmos lados que esse triângulo aqui. Tem um lado A, um lado B e um lado que é a distância de O até P. Esse daqui tem um lado A, um lado B e um outro lado que tem a distância de O até P. como os triângulos são congruentes, pelo caso LLL, esse ângulo é igual a esse ângulo como eu queria chegar à conclusão de que essa daqui é a bissetriz do ângulo dado. tá bom? Bom, nosso próximo problema é, na verdade, um problema também de determinação de reta. Como eu falei na construção da reta perpendicular a uma reta dada passando por um ponto P, se você souber a direção da reta e um ponto por onde ela passa, você tem que conseguir determinar essa reta. Isso é uma maneira de você determinar a reta. E aí, agora, eu estou dando, ao invés de dar a direção perpendicular à reta que eu quero, eu estou dando a mesma direção da reta, tá? Em princípio, retas paralelas são retas que têm a mesma direção, tá certo? Então, a ideia é encontrar uma reta que tenha a mesma direção de R, ou seja, uma paralela a R, passando por um ponto fora da reta que é dado aqui o ponto P. Claro que eu não vou pegar um ponto da reta agora nesse caso, porque pegar um ponto da reta significa pegar a mesma reta, tá? Ou melhor, se eu tomasse um ponto sobre a reta aqui, o ponto A, R já era a reta que tem a mesma direção de R e que passa por A. Não tem outra reta diferente de R que tem essas características. Vamos ver, então, como encontrar o que a gente está querendo nesse exercício. Bom, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu compasso, tá aqui o meu compasso, vou tomar um ponto qualquer aqui sobre a reta R, e traçar esse pedaço de circunferência aqui. Tá? É, bom, eu vou achar que ponto que eu tinha pegado, que eu tirei, né? Eu devia ter primeiro escolhido um ponto. O ponto que eu tinha tomado era esse daqui. vou chamar aqui esse ponto de ponto A, e aí, com essa circunferência, eu consegui um ponto B aqui. Tá? Com a mesma abertura, com a mesma abertura, eu vou, agora, com a ponta C aqui em B, traçar outra, outro pedaço de círculo aqui. tá? Bom, como essa distância é a mesma, agora, ainda com a mesma abertura, passando por P, eu vou pegar esse ponto aqui. Esse daqui vai ser o ponto Q. Tá? E aí, eu estou dizendo para você agora que o segmento PQ é paralelo a reta que eu tinha no começo. Ou seja, a minha resposta é essa reta aqui. S é paralela a R e P pertence a S. Tá? Por que que isso está certo, né? Agora, vamos tentar justificar por que que isso funciona. Na verdade, agora, que a gente já tem bastante conhecimento de geometria, é muito fácil da gente perceber que eu, na verdade, desenhei um losango, né? Todos esses tamanhos são iguais. Esse tamanho é igual a esse que é igual a esse que é igual a esse. Como todo losango é um paralelogramo, tá? Eu ganhei que os lados opostos aqui, ó, são paralelos. E, portanto, a reta que contém P e a paralela a R é exatamente a reta PQ que eu tinha traçado. Tá bom? Bom, com isso a gente encerra aqui a parte das construções elementares que a gente pretendia fazer. Tá? Agora, qualquer outra construção, quando eu precisar fazer uma outra construção e, no meio dessa construção eu tiver que traçar uma paralela, traçar uma perpendicular, transferir um ângulo, eu não preciso descrever como eu vou fazer isso. porque a descrição já foi feita quando a gente aprendeu a construir essas, fazer essas construções elementares que a gente fez nessas duas aulas. Tá bom? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Até lá. Tchau. Tchau.